Pedra 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 Pedra, a vida, pedra Pedra, pedra Pedra, pedra Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Wake up. Wake up. Pedra. 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí